A mãe ia fazer um café da tarde e aí pediu pro guri ir lá comprar três reais de mortadela. Mortandela? Lá foi ele comprar os três reais de mortadela. Quanto, mãe? Três reais? É, meu filho, três reais. Tá bom. Foi lá? Quanto pouco. Seu Antônio, três reais de mortadela. Tá aqui, guri. Três reais de mortadela. Quanto é que é? Ah, é, tu não pediu três reais? É três reais. Ah, tá bom, tá aqui. Aí, no outro dia, a mãe pediu de novo. Vai lá, meu filho, compra três reais de mortadela. Tá aqui o dinheiro. Quanto, mãe? Três reais, meu filho. Tá bom, três reais. Meu Antônio, três reais de mortadela. Que merda. Você criou um coitado. Boca mole. Tá aqui, guri. Três reais de mortadela. Quanto é que é? Tu não pediu, guri, três reais? Ah, tá aqui. No outro dia, a mesma coisa. Meu filho, vai lá e compra três reais de mortadela. Quanto, mãe? Três reais, meu filho. Ah, tá, tá bom. A melhor é a cara do Adriano aqui, gente. Chegou na mercearia. Seu Antônio, três reais de mortadela. Esse guri mal, ele pensando. Guri mal, chato. Garanto que vai me perguntar quanto é que é. Tá aqui, guri, três reais de mortadela. Quanto é que é? Três reais, guri. Então, pediu três reais. Ah, tá bom. Aí, no outro dia... Ah, não, 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 pera. Versão remix, não. No outro dia, a mãe... Meu filho, hoje nós vamos receber visita aqui, então tu traz mais mortadela. Pede dez reais de mortadela. Quanto, mãe? Dez reais, meu filho. Ah, tá bom. Foi lá. Seu Antônio, dez reais de mortadela. Ah, dez reais de mortadela? Sim, dez reais. Essa aí vai conhecer, Adriano. Tá aqui, meu filho, dez reais de mortadela. Quanto? Dez reais, não pediu dez reais? Subiu a mortadela. Inscreva-se!